Uma tradição de 25 anos. Esse é o tempo que a mágila reúne os filhos para tirar fotos em decorações de Natal. E esse ano não foi diferente. Nas primeiras fotos, apenas os garotos. Depois veio mais uma filha e agora mais um bebê. Eu acho um momento tão bacana, tão família, né? E reúne os meninos, dá essa magia do Natal, né? Essa questão de alegria, de harmonia. Eu acho importante trazer isso para eles. E aí eu renovo isso a cada ano. Eu acho que eles, apesar de se colocarem um pouco contra, eles gostam, sim. Eles gostam. Lucídia trouxe a pequena Sara para bater as fotos na decoração desse shopping no bairro Edson Queiroz. Mas, pelo jeito, a empolgação maior é dela. Você acha que está realmente até no Polo Norte, né? Onde as histórias de Natal a gente assiste desde muito criança. Então a gente tem esse sonho, essa magia, né? Desde a infância, a gente também quer passar para os filhos da gente. E a intenção é essa mesmo. Um espaço para toda a família, em que as crianças possam brincar com todo o encantamento da decoração. Nós estamos fazendo um Natal todo especial aqui da fábrica de brinquedos, com muito urso, com muita interação. Toda a decoração, ela é uma interação com a criança, com a família, para brincar, para se divertir, para tirar foto. Então, assim, é sempre uma decoração diferente, uma novidade em Fortaleza. Esse shopping no Benfica apostou em uma decoração mais familiar. E a intenção é que os clientes sintam que aqui é a extensão da casa de cada um. Além de vir às compras, os clientes ainda podem fazer o Natal de outras crianças ainda mais felizes. Isso porque, nesse espaço, eles vão poder adotar cada bolinha dessa. Em cada uma delas, existe um pedido de presente feito por crianças, atendidas por pelo menos 10 organizações não governamentais. A expectativa é que pelo menos mil crianças recebam presentes nesse Natal. A gente convida os nossos clientes, logistas, parceiros, a se fazerem presente no shopping, né, durante o mês de novembro e dezembro. A gente pode apadrinhar mesmo uma criança e fazer um Natal diferente. Então, tem criança que pede cesta básica, que são bem humildes, tem criança que pede bolo. Então, a gente vende também sonhos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto